Bora, Gil! Para o gol! Eu queria que você falasse do gol, você ficou com raiva ali e a importância desse gol e como você vem para recalar as críticas que eu tenho recebido ultimamente Crítica de quem? A torcida na internet, eu discordo totalmente com o Alexandre Vaz, eu acho que você inclusive é a melhor da Grêmio depois da temporada e como você vida com isso e a importância do gol, dos meus gols que você tem que fazer e ganhar gols importantes Cara, eu acabei de falar ali agora acho que o mais importante eu, diante de todas as críticas de vários acontecimentos eu acho que vocês nunca me viram aqui falar que eu vou sair do clube que eu estou no DM, que eu não quero jogar acho que eu sou homem o bastante o suficiente para poder saber o clube que eu jogo o que eu represento não só para para os torcedores, mas para minha família para os meus filhos os meus amigos que querem o meu bem e todo mundo sabe do meu empenho acho que o mais importante é isso então, nós sabemos que críticas fazem parte do futebol, acabei de falar ali quando ultrapassa do futebol e vai mexer com a pessoa aí já é mais complicado, né? mas, nós sabemos como é que funciona e eu continuo trabalhando da mesma maneira Gil, por favor hoje você empatou com o Célio Silva quarto maior zagueiro artilheiro da história do clube como é que é isso para um zagueiro estar numa estatística aí de goleador? Cara, eu fico feliz pelo feito fico feliz de contribuir acho que o mais importante hoje nós seríamos sair com a vitória acho que isso é o mais importante não só eu, mas como todos aqui dentro do clube nós trabalhamos conversamos bastante depois do jogo contra o Grêmio sobre isso, então eu acho que o mais importante hoje foi a vitória claro que um gol ajuda bastante mas a vitória de hoje os três pontos vai nos dar uma condição melhor para poder trabalhar porque na terça-feira nós temos um jogo muito importante Ô Gil, você falou agora há pouco que nunca deu entrevista falando de sair no clube eu queria falar justamente sobre o seu contrato você encerra agora no final do ano já teve alguma conversa com a renovação? o seu desejo é permanecer no Corinthians? Não teve, eu acho que como eu falei, eu acho que eu vivo o Corinthians no dia a dia acho que o mais importante é que eu me dedico que eu me comprometo sempre todos que estão no clube sabem da minha dedicação então o mais importante é que eu continuo trabalhando então tenho contato até dia 31 de dezembro e vou continuar fazendo o meu melhor até o último dia do meu contrato independente do que aconteça eu vou sempre fazer o melhor para o Corinthians e vai abraçar o Luxemburgo na sequência né isso me pareceu muito simbólico de alguma forma as críticas que ele tem sofrido respingaram no elenco? eu acabei de falar, eu acho que o Luxemburgo é um cara que tem nos ajudado bastante, acho que você vê o tratamento dele com os meninos com os mais velhos também, acho que tudo que ele coloca para todos nós jogadores ele sempre está conversando ele sempre pergunta coisas além do futebol ele sempre pergunta como é que está a família ele sempre está tratando os jogadores super bem então isso daí é uma coisa que tem nos ajudado bastante ele leva um pouco também da pressão e eu acho que é isso o mais importante é que todo mundo pode se comprometer com o Corinthians independente de qualquer coisa e conseguir vencer os jogos é isso que nós precisamos então está todo mundo de parabéns obrigado a todos pela vitória e o professor também porque nós sabemos da integridade dele do que ele representa então está todo mundo de parabéns obrigado Gil obrigado a Gil valeu, valeu, valeu acabou né gente valeu da visão isso deu esse top aí